A UERJ, junto com uma startup, está desenvolvendo o projeto Em Museu Nacional do Esporte, que é uma iniciativa de contemplar numa plataforma virtual e depois física o acervo dos heróis nacionais do esporte através de colecionadores já existentes. Essa é uma iniciativa de uma startup que foi incubada na UERJ. A única maneira de a gente conseguir disponibilizar isso para o grande público, para os amantes do basquete, vai ser através do Museu Virtual. Vamos abraçar essa ideia, vamos fazer o Museu Virtual, o protótipo do Museu Virtual do Esporte, sendo o material do basquete. Aqui eles estão fazendo melhorias, estão conhecendo o protótipo que a gente já tem, que a UERJ já preparou. E em cima desse protótipo do e-museu, do museu que é hoje com o material do basquete, eles vão propor melhorias. E em cima desse protótipo do esporte, eles vão proporcionar o protótipo do esporte, eles vão proporcionar o protótipo do esporte. E em cima desse protótipo do esporte, eles vão proporcionar o protótipo do esporte.